Mais um ano que termina, novos sonhos vão começar. O jingle da Record TV Interior RJ traz essa mensagem tão linda pra gente que nos enche de esperança, né? É o fim de um ciclo e o início do outro. Paz, amor, saúde, perdão, esperança. O Tudo a Ver de Natal tá especial. E aqui na nossa sala recebendo essas profissionais, essas meninas lindas, Marina Bruno, que é a consultora de moda. Tudo bem, Marina? Tudo bom, Paula. Um prazer estar aqui sempre. Prazer é nosso. Boa tarde. Marina, hoje tá com uma função aqui importantíssima, que é pra dar dicas e falar um pouquinho sobre alguns looks que a gente pode estar usando nessas festas, né? Isso aí. Vamos pensar em looks já pro ano novo. Maravilhosa. Já tô ansiosa pelas dicas. E a psicóloga Camila Rodrigues, que vai falar um pouquinho pra gente sobre esses sentimentos, esses desejos que envolvem a todos nós nessa época do ano, né Camila? Obrigada. Obrigada. Prazer, Paula, estar aqui com vocês. Muito obrigada. Daqui a pouquinho a gente vai bater um papo, porque, gente, o Tudo a Ver de hoje, especial de Natal, essa data tão importante, tão simbólica, do nascimento daquele que é tão importante e vital pra nós, estamos falando de Jesus, e é um prazer recebê-las aqui, é um prazer ter a sua companhia, você que tá em casa, você que tá no trabalho. É uma data que nos enche de emoção, né? A gente fica com a emoção, a flor da pele, os sentimentos. E, Camila, como é que fica o nosso psicológico nessa época do ano, hein? Mexe muito com a gente, não é? O ano de ano é um período de muita reflexão, né? Então, é um período onde a gente realmente para, onde nós já estamos mais energizados, né, pra um novo ano que vai vir aí. E aí, nessa, muitas pessoas olham o que não deu certo e também o que deu certo. Algumas pessoas ficam presas no que não deu certo, e aí é o ponto que é importante a gente falar, né, que é importante a gente realmente olhar o que não deu, né, as nossas metas ali que não foram concluídas, mas com um olhar de aprendizado, né, o que não deu certo, o que eu preciso fazer no próximo ano pra que isso se cumpra. Não ficar murmurando, nem se criticando, nem se condenando, que muitas pessoas ficam amarguradas também nesse fim de ano, né? Só que muita gente que pensa em mudar, né, pensou em botar alguma coisa em prática, não conseguiu, não teve coragem. Eu acho que a palavra de ordem é essa, coragem, coragem pra mudar, pra melhor. Coragem, esperança, ação, né, nós temos intencionais naquilo que a gente quer. Então, mas é olhar de forma ampla, assim, não deu certo, mas eu posso fazer com que dê nesse próximo ano. Agora, com tantas atribuições, às vezes as pessoas até mesmo têm coragem, mas elas não têm foco, porque é tanta coisa, né, é aquela história de abraçar o mundo porque desempenha tantas funções que se perde o foco. Como é que a pessoa pode fazer pra haver uma concentração e focar no que ela realmente quer mudar? Sim, isso é muito importante, Paula, porque geralmente o excesso paralisa. Quando a gente vai fazer nossas metas, né, no início do ano, nós colocamos muita coisa no papel, né, então a gente fala, coloque só duas coisas, né, porque ali você vai conseguir ter um foco maior. Se eu tenho muitas funções, eu não vou conseguir olhar pra nenhuma delas. Então, colocar uma meta talvez até julho, né, e não no ano todo, né, então é isso, o menos é mais, muitas vezes. Então, pequenas metas pra que eu consiga justamente focar nelas. Então, vamos falar um pouquinho pras pessoas que estão pensando em mudanças. Seja entrar numa academia porque precisa estar mais saudável, e aí não estamos falando de estética, estamos falando de saúde, né, de praticar uma atividade física. Seja mudar de emprego, o que a pessoa tem que colocar na vida dela como prioridade? Como ela priorizar um setor e começar por partes, devagar? Ela tem que ver o que mais está afetando ela de forma ruim? Sim, sim. Ainda que a gente tenha duas metas, ou dois objetivos, a gente precisa escolher um deles, vai ser uma prioridade. E justamente, às vezes, a pessoa quer justamente já atingir os dois. Então, ah, eu quero dirigir. Então, pera aí, antes de dirigir, eu tenho que entrar na autoescola. Então, o primeiro passo é eu ligar pra autoescola. É a gente também, dentro de cada objetivo, traçar mini metas. E toda semana, eu observar se eu estou agindo coerente naquilo ali. Todo dia, se der, eu ver, né, às vezes escrever num papel, né, a gente orienta pra eu ver se eu tô fazendo alguma coisa hoje, pra eu chegar mais perto do meu objetivo. Isso é bom. Excelente dica, escrever num papel. Anotou aí, né? Escrever num papel. Marina, você é uma mulher muito forte, independente, já te conheço há alguns anos. Você tem problema em ter coragem pra tomar uma atitude, pra fazer alguma coisa? Já teve dificuldade nisso? Não, coragem não. Eu diria que eu sou uma pessoa corajosa. Mas eu acho que, às vezes, a gente procrastina achando que ainda tem tempo, né? Então, eu agora, por exemplo, não foi no final do ano, mas eu falei, eu fiz 39 antes dos 40, eu vou começar a cuidar melhor da minha saúde. Aí, tava um tempão sem fazer ginástica, pela minha saúde. Falei, eu quero envelhecer bem. Então, foi uma coisa que eu coloquei no papel antes do final do ano e resolvi fazer. Eu já tive muita dificuldade de fazer isso, de colocar no papel, porque acho que a gente quer muita coisa e a gente não consegue abraçar o mundo em um ano. E hoje eu entendi que eu coloco metas possíveis, né? Possíveis por um determinado período. E aí, isso me ajuda. Não querer abraçar o mundo de uma vez, né? Me ajuda a ir alcançando o que é possível naquele momento. Isso é importante. Você tem tido alguma dificuldade de lidar com alguma área da sua vida ultimamente? Dificuldade? Eu confesso que o pós-pandemia ainda não me trouxe 100% de sociabilidade. Assim, eu não saio mais, não festejo mais como eu fazia antes. Eu acho que vai vindo aos poucos. Eu não sei se você ouve esses relatos, né? Mas ainda não é muito natural pra mim sair e festejar num ambiente de muita aglomeração como era antes, né? Eu ainda não voltei pra essa rotina, porque era uma coisa que eu gostava de fazer. Eu ainda não... de abrir a casa e de receber. Eu ainda não faço isso com a intensidade que eu fazia. Talvez eu coloque aí como uma meta pessoal. Agora, Camila, muitas pessoas passaram pela pandemia e estão com esse sentimento que a Marina tá relatando pra gente. E aí tem problema de sociabilidade, de abrir a porta da casa pra receber as pessoas. E isso também influencia muito na questão negativa do psicológico, no desrespeito aos sentimentos que envolvem a gente nesse final de ano. Como trabalhar essa mente, hein? E realmente, assim, é importante o que vocês estão falando, porque muitas pessoas até desencadearam fobia social, porque a gente ficou muito tempo preso, então aquilo ali começou a ser familiar pra gente, ficar em casa. E aí, do nada, a gente já pode sair, depois de dois, três anos. Então, tem sido muito ansiogênico pra muitas pessoas, porque eu não tinha mais contato com as outras pessoas. Então, aquilo ali volta como se a gente fosse criança, né? Então, realmente, tem crescido muito esse... tem aumentado muito a questão da ansiedade em relação a pessoas, né? Porque precisa se tornar de novo familiar pra gente, né? Ficar em paz, né? Sair, ficar em paz. Então, por isso que também tem que ser aos poucos, né? A gente ir como se fosse uma hierarquia mesmo. Aos pouquinhos eu vou sair, eu vou mais perto, eu vou... Mas é importante porque o contato social é uma necessidade básica nossa. Então, não é bom ficar isolado, né? E é importante a gente falar pra quem tá acompanhando a gente, tá se identificando com tudo que a gente tá falando aqui, que não tem que ter vergonha de buscar a ajuda de um profissional, né? Se você tá sentindo dificuldades em vários âmbitos da sua vida, se você tá falando assim, tá difícil pra mim, eu não consigo sozinho, Camila, tem que buscar ajuda. Com certeza, com certeza. E hoje já tá caindo muito essa questão do preconceito, né? Porque o buscar uma ajuda psicológica, na verdade, é um desenvolvimento pessoal. E nós costumamos dizer que quem hoje faz uma terapia, por exemplo, é muito mais desenvolvido do que quem não faz. Tem muito mais regulação emocional. Porque o próprio fato de eu me conhecer, né? De eu estar num ambiente onde eu começo a me conhecer, onde eu começo a me regular, já vai me ajudar a lidar melhor com as pessoas, né? Lidar melhor até com os meus objetivos, né? Outra coisa que eu ia destacar aqui é que muitas pessoas não conseguem cumprir as metas por uma questão emocional, né? Baixa autoestima, né? Eu me acho incapaz. Como é que eu vou conseguir conquistar alguma coisa se eu me acho incapaz? Ou procrastinação é uma questão emocional também. Então, às vezes, a pessoa não tem essa noção, né? Pois é. Então, precisa de ajuda pra poder se libertar. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais sobre esse assunto. Vamos falar de moda também? Vamos falar de baixa autoestima, que isso é um assunto importante, que muitas pessoas se enquadram. Que agora é hora de intervalo aqui no Tudo A Vê. E eu volto já já. Especial de Natal. De volta com o Tudo A Vê pra você, especial de Natal. Muito obrigada pela sua companhia. Agora eu quero falar pra você, que é de campos e região aqui no interior do Rio, que os 142 anos do Liceu de Humanidades da cidade foi comemorado de uma forma toda especial. Com o concerto, gente, ao ar livre, a orquestra Mariúcia Iacovino, da ONG Orquestrando a Vida, prestou uma bela homenagem à instituição de ensino e presenteou os campistas com um verdadeiro espetáculo. E com muito prazer, eu recebo aqui no estúdio o Johnny William, que é o presidente da ONG Orquestrando a Vida, um grande maestro, referência pra muitas pessoas. Johnny, boa tarde pra você. Obrigada pela sua presença. Prazer estar aqui, muito feliz. Que apresentação linda que vocês fizeram em homenagem ao aniversário do Liceu. Então, Paula, que lugar lindo, né? Que nós temos na nossa cidade, campos. Ali o Jardim do Liceu, quadrilátero. Então você encontra aquele prédio histórico e iluminar aquele prédio. Colocar uma orquestra, dança, né? Tem tudo a ver com aquela região, com um público maravilhoso ali, levando suas cadeiras de praia, banquinhos, assim. Assim, um cenário, assim, que entusiasmou a todos. Então, o espetáculo foi a reunião de todos esses fatores que, realmente, nos deixou muito felizes com o resultado. Que bom. Tudo realmente lindo e impecável, como tudo que você e a ONG fazem. Vamos falar um pouquinho sobre a ONG, porque eu já conheço há alguns anos aqui no município. E eu sou muito fã do trabalho que vocês fazem. Porque, através da música, a Marina conhece, a Camila também conhece, com certeza. Através da música, olha o bem que você proporciona a crianças, adolescentes, pessoas, às vezes, que não têm nenhum tipo de assistência. E a gente não está falando só de assistência do poder público, mas assistência dentro de casa, da própria família, com a ausência de algum membro, da falta de atenção. Você pega essas crianças, esses adolescentes, faz esse trabalho lindo com eles e encaminha eles, até mesmo, para uma profissão. Então, a orquestra da vida, o bastidor da orquestra da vida, geralmente o palco, né? As pessoas conhecem. Mas o bastidor, diariamente, ali que acontece, é realmente um trabalho usando a música, a sinfônica, o trabalho em grupo, como uma célula da sociedade. Então, é todo um trabalho nesse bastidor para que a criança e a família sejam inseridas, e possa trabalhar sua autoestima, fazer com que ela olhe para cima, ela veja o mundo ao seu redor. Porque a música erudita, chamada erudita, ela puxa para pesquisas, né? Do contexto do mundo inteiro. Uma criança que tem esse contato, realmente, ela é diferencial. Ela passa a ser diferencial. Ela tem um olhar diferente para o mundo, maior sensibilidade, maior percepção do outro. Então, tudo isso é trabalhado através da música, não é uma questão da vida. Geralmente, as pessoas enxergam a beleza do palco. Ali, eles estão, assim, né? A gente nem reconhece, né? Eles estão lindos, são lindos já, diariamente. Mas estão todos vestidos de festa, né? Com o seu instrumento, que é a sua... Vamos usar a arma contra o mal ali. É a arma do bem contra o mal. Isso. Então, eles estão ali honrados e toda a família honrada. E eles são... Eles viajam, né? Pelo mundo, pelo próprio país, em grandes salas. Então, tudo isso traz para eles e para os amigos ao redor uma esperança. Perfeito, Johnny. Agora, Camila, como é importante você trabalhar em crianças, adolescentes, a música? Acaba virando uma terapia, como eu mesmo falei. Às vezes, crianças, né? Pessoas sem nenhum tipo de atenção, de assistência. E aí, vem a música para preencher um espaço. Com certeza. Além, assim, primeiro pelo lado emocional, porque muitas dessas crianças vêm de ambientes muito desestruturados, né? E a gente sabe como que o amor ali na primeira infância, né? O acolhimento, a aceitação ali. A criança se sentir aceita. O quanto que isso é o que vai gerar uma boa autoestima nela, né? Então, elas estão num ambiente acolhedor. Então, só de estar nesse ambiente, elas já começam a se desenvolver melhor. E a música acaba dando sentido, né? Para a vida também. Porque nós precisamos de sentidos, né? E eu acredito que algumas crianças até começam a se descobrir ali. Então, dá um senso de pertencimento, né? Então, eu acho isso muito incrível também. Sensacional. Agora, Johnny, você trouxe um quinteto que vai participar com a gente hoje dessa edição especial aqui de Natal Tudo A Ver. Apresenta eles para a gente. Eu estou aqui com o maestro Brian, que é o maestro da Mariúcia. Tenho também o maestro de Lomartins, que é o violino vermelho, né? Que todos conhecem. Mas a Carolina, que é uma excelente violinista. A Mila também, que vem também a fazer um trabalho fantástico com crianças. E o Irlon, que também é bem conhecido no seu violoncelo, né? Então, todos vieram do próprio projeto. E é interessante que todos vieram, chegaram crianças e hoje são professores e maestros. Isso é muito sensacional. Por isso que eu sou muito fã de vocês. Agora, eu vou convidar vocês aqui e a você que está acompanhando a gente para ouvir um pouquinho desse quinteto fantástico da ONG Orquestrando a Vida. A Vida. Amém. O que é o poder da música? Sensacional demais. Que coisa linda, Johnny. São seus filhos, né? Você tem eles como filhos? São muitos filhos. Mais de 200 filhos. Mas na realidade eu não quero ter 200. Eu queria ter 600, 800, 2 mil, 3 mil. Que muita gente, muita criança que precisa, né? Só que pra isso vocês precisariam de mais ajuda. Sim. Participar dessa orquestra. Muita gente acha que participar dessa orquestra é empunhar um instrumento. O principal instrumento é o coração. Se você coloca o coração, você vai alcançar mais. Então você tem um instrumento maravilhoso, que é o coração, que às vezes está tão insensível a uma causa social. E você pode abraçar. Em vez de reclamar tanto da violência, faça alguma coisa. Não espere pelo poder público, pela polícia. Qualquer pessoa que a gente acha responsável. Nós somos também responsáveis. E você pode ajudar. Adote uma criança. Ajude com o que você puder. Ah, é um empresário. Tem que dar tantos milhões. Não. Você pode ajudar. Pode apoiar. Procure a gente ali na rede social da Orquestra na Vida. Vai ali e coloca. Eu gostaria de estar participando dessa Orquestra do Coração, né? Ela é a maior orquestra do mundo. É a Orquestra do Coração, independente do país, cidade. É o coração ali que vai fazer uma criança sorrir, uma criança olhar para o futuro, né? Estar presente na sociedade, fazer diferença na sociedade. E essa Orquestra do Coração pode fazer muito, muito mesmo. E como? Johnny, parabéns pelo trabalho que você executa há 26 anos, né? 26 anos. É muito tempo. Mudando histórias, transformando vidas, cuidando de crianças e de adolescentes. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, Paula. Gratidão aí pelo espaço, por poder estar falando com alegria e convidando a todos a participar desse projeto também. Perfeito. E quem puder ajudar, vai ser bem-vindo. Hora de intervalo aqui no Tudo A Vê. Eu volto já já com mais um Tudo A Vê especial de Natal pra você. Netal vem digitais, sabe? 1A Vê no norte. Olha só que além do mundoboa ali. 2A Vê as guardas primeiro. 3A Vê minutas. Estordsal, europeias e اورgas e aliás. Queça, pessoal, precisou ser uma criança. Pode ser, talvez, para estar vivante. Enques cabbage, 3A Vê Neves ao connectedar. Amém. Tem dica de moda aqui no Tudo A Ver. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Wellington Costa, sou de Florianópolis, Santa Catarina. E hoje eu trouxe duas dicas de looks aqui para poder curtir o final do ano. Vamos lá? Gente, nesse primeiro look eu fiz uma composição com a camisa azul, com a regata por baixo e um short de linho branco e um chinelo. Esse look é bem para quem vai passar na praia ou passar em casa, que é próximo da praia, que daí o look fica bem mais confortável. Nessa segunda opção eu optei por usar um look monocromático. Usei o tom cru, bege, no short eu usei linho, na camisa também. Eu optei por uma camisa mais longa, porque qualquer coisa se eu quiser dobrar também eu posso estar dobrando para dar um toque no look, para ficar um pouco mais estiloso. Também posso combinar com acessórios dourados, fica super chique. E também optei ali por um tênis branco para dar um destaque no look. Essa foi a dica de hoje, deixei duas opções de look, espero que tenha gostado. E muito obrigado, tchau, tchau. De volta com o Tudo A Vê Especial de Natal. E falando em Natal, gente, daqui a pouquinho tem uma receita super prática, fácil, deliciosa, de Natal para você fazer, porque ainda dá tempo, viu? Estou recebendo aqui a Marina Bruno, ela que é consultora de moda, também a psicóloga Camila Ribeiro, que está falando para a gente aqui de dicas, desse mix de sentimentos, como a gente vai lidar com esses sentimentos de final de ano, né? Só que antes, Camila, de nós falarmos um pouquinho mais sobre isso, já conversamos anteriormente, vamos falar agora de moda um pouquinho, viu Marina? Vamos embora. Porque se tem gente como eu, despreparada, não pensou ainda em que look vai usar na virada de ano. Com certeza, e a gente selecionou alguns looks para ajudar quem está em casa, com uma festa marcada, não sabendo o que vai fazer, né? O que vestir, né Paula? Então, vamos começar. O que você trouxe para a gente? Então, a gente pensou, no primeiro momento, eu pensei naquele look bem confortável e praiano. A gente sabe que muita gente gosta de pular as ondinhas no mar, de ver os fogos na praia e de estar confortável, né? Óbvio que a rasteirinha não é um calçado que a gente usa só na praia, a gente pode usar em qualquer lugar. Mas, principalmente na areia, a gente precisa dessa adequação do calçado. Então, eu pensei num primeiro look com um vestidinho bem off. Que a Tainá está usando, nossa Miss Campos, linda. É, um vestidinho de comprimento mini com uma rasteirinha gladiadora, trançada na perna, que traz essa sensação de cor clara e de dourado, de festa, para quem gosta de se apegar a cor clara para o Réveillon, né? De estar adequada para ir para a praia, para curtir uma festa com conforto. Então, fresca, porque a gente sabe que Réveillon é calor, né? Vai estar muito quente. Então, ela está fresca e adequada para curtir uma festa na praia. Muito bem. E aí, tem mais looks que você separou pra gente, né? Tem mais. Quem não gosta do vestido mini, mas também gosta da peça única e quer manter essa coisa do tom claro e do metalizado da festa, a gente tem um vestido longo, né? Também com esse fio metalizado e que você pode, para quem quer manter o conforto, usar com a rasteirinha. Você pode usar com uma sandália de salto bloco. Às vezes, você vai para um ambiente que você quer dançar, gosta de um saltinho para dançar, quer ganhar uma altura, vai para uma festa num clube, na boate, na casa de amigos. Então, é uma segunda opção dentro dessa palheta de cores claras para o ano novo. Perfeito. A gente pode falar que a moda está muito democrática? Ah, muito. Eu acho que cada vez mais as pessoas estão entendendo que tem o que é tendência, o que está em alta naquele momento, e se aquilo é ou não para você, né? Eu acho que poucas pessoas hoje são vítimas da moda, de usar só porque está em alta. Eu acho que cada vez mais as pessoas estão entendendo que tem muitas possibilidades para elas pescarem o que realmente... Para você pescar o que realmente representa, né? Nossa, isso daqui é muito eu, isso sou eu, isso eu vou usar. Isso não, isso eu passo. E a gente tem opção, né? A gente tem muitas possibilidades para você se encontrar. E essa liberdade é boa demais. Camila, você é antenada em moda? Gosto muito. Sempre olhando o vídeo, seguindo no Instagram. Se vestir bem é bom demais, né? É bom. E tem tudo a ver com a autoestima, né? Essa segurança, né? A autoestima tem a ver com segurança, né? Acho que quando você está desconfortável com o que você está vestindo, é muito ruim. E não só desconfortável no sentido de ficar arrumando, desconfortável no sentido de se sentir outra pessoa, né? Se olhar no espelho e falar, nossa, mas isso aqui não tem nada a ver comigo, não sou eu. Por que eu comprei isso? Ai, já aconteceu muitas vezes comigo. Às vezes até por querer estar acompanhando a moda. Ah, está usando essa calça. Aí vou lá, compra a calça. Quando eu uso, não me sinto confortável, não me reconheço. É, o famoso não sou eu, é isso. Tem alguma coisa ali, né? Que você não sabe o quê, mas que não te representa, não tem o seu DNA, né? Você gosta dessa peça no outro, mas quando você coloca, exatamente. É, não tem nenhum problema com a peça, não está errada, não é feia, só não é pra você, né? E é bom a gente aprender a reconhecer isso aí. Vamos para o próximo look? Agora, para quem gosta de cor, né? E aí a gente tem duas possibilidades, né? A gente tem um vestido lilás, tem gente que escolhe, muita gente se apega ao que as cores representam, né, Paula? Então tem gente que escolhe o amarelo, pensando na prosperidade do dinheiro, quer um emprego novo, né? Quer melhorar de vida financeiramente. Tem gente que escolhe o verde por causa da esperança. Tem gente que fica calculando lá os números para saber qual a cor do ano. Então, para quem gosta de cor, a gente tem duas possibilidades. Eu trouxe um longo lilás, que aí você pode brincar com os acessórios, porque ele é todo básico, todo monocromático, né? Todo liso. Então você pode amarrar um lenço, você pode colocar um colarzão. E trouxe um outro que mistura quem quer um pouquinho do branco, mas também gosta de cor, né? A gente que gosta muito de cor, né? Cor traz vida, né? E aí que é esse vestido que é branco, com várias cores misturadas, como se fosse um arco-íris, para aquela pessoa que não sabe muito o que quer. Aí eu quero tudo. Eu quero dinheiro, eu quero amor, eu quero esperança. Vai no vestido arco-íris. Que aí não vai errar, né? Não vai errar. Já chama todas as boas energias para o próximo ano. Mas acho que é isso. Pensar que o mais importante é escolher. Como a gente tem muitas possibilidades, né? Escolher o que realmente te representa, o que você realmente gosta. E aí, só para falar sobre adequação, às vezes a gente pensa que está adequado a um ambiente, né? O que é adequado e o que não é? Eu acho que não adequado é o que te limita a realizar uma determinada tarefa naquele momento, né? Então, se a roupa vai te atrapalhar. Se não vai te atrapalhar, é adequado o que é bom para você, o que veste bem o seu corpo, a maneira como você se olha no espelho e fala, uau, essa sou eu, feliz 2023. Perfeito. Então, uma moda democrática. A gente conseguiu aí dar uma olhadinha nessas quatro dicas de looks que você trouxe para a gente. Está em tempo ainda, dá para correr para você montar as suas peças que você vai passar a virada do ano. Porque, afinal de contas, quando a gente pensa em começar o ano, a gente quer algo novo. Não, eu quero novo, eu quero melhorar, eu quero prosperar. E isso começa desde o que a gente está vestindo, Camila, porque influencia muito, não é? Muito. E como vocês estavam falando, ser autêntica é sinal de saúde. E muitas pessoas não são autênticas, assim, no sentido de copiar o que o outro está vestindo. Por que que se aceita? Porque tem um problema emocional, né? E aí, só de você não estar sendo você ali, eu estou usando uma coisa que não tem nada a ver comigo, que não é coerente com o que eu gosto, mas só para todo mundo me aplaudir. Só de a pessoa mostrar isso, já mostra que ela tem uma questão. Então, assim, a gente está sempre buscando, não, autenticidade em tudo. Eu não querer essa aprovação de todos. Então, que fique a dica. Use o que você gosta, o que você se sinta bem. Ah, viu no outro, gostou, mas colocou, ficou meio em dúvida, não usa. Tenta uma outra coisa. Eu acho que vale a pena também dar uma buscada no armário de casa. Não vai começar o ano se endividando. A gente sempre tem alguma coisa que dá para adaptar, né? Então, pega uma peça mais antiga, mixa com uma nova, brinca com os acessórios. Dá para fazer um look novo, às vezes, olhando para o nosso próprio armário, para alguma peça que está lá esquecida, né? Se garimpar no seu guarda-roupa aí, nos seus armários, vai encontrar, né? Vai encontrar, com certeza. Perfeito. Uma pausa aqui desse assunto de moda, de ano novo, de Natal. Porque agora tem uma dica para você, que é apaixonado por óculos. Olha só. O Tudo a V conta com grandes parceiros e um deles é a Óticas Precisão. Aqui você encontra uma infinidade de modelos de óculos de sol e de grau. Cada um mais lindo que o outro. Outro, né, gente? Toda vez que eu vou na Óticas Precisão, eu falo que o mais difícil lá é você escolher um modelo. Seja o de sol, seja o de grau. Você que utiliza óculos de grau, são inúmeras opções. Então, corra para a Óticas Precisão, mais próxima de você. Vamos para o intervalo e vamos com música, meninas. Porque a gente merece. O programa hoje é muito especial. Você que está em casa ou trabalhando, acompanhando a gente, também merece. Fique agora com o quinteto super especial da ONG Orquestrando a Vida. Fique agora com o quinteto super especial da ONG Orquestra. Fique agora com o quinteto super especial. Fique agora com o quinteto super especial. Fique agora com o quinteto super especial. Fique agora com o quinteto super especial da ONG Orquestra. De volta com o quinteto super especial de Natal. Meninas, conversamos sobre tantas coisas boas, né? Dicas de moda, dicas de como você trabalhar a sua cabeça nesse período do ano com a psicóloga Camila Ribeiro. Marina Bruna é consultora de moda e já passou tanta coisa bacana pra gente aqui. Vocês têm cuidado com a pele de vocês? Vocês têm essa preocupação? Eu tenho. Eu não saio de casa, não acordo. A primeira coisa que eu faço é passar protetor solar. Eu tento ter, tirar a maquiagem todo dia. Tô indo um pouquinho relapsa com outros cuidados. Mas assim, fica no meu radar. Eu tenho alguns cuidados que eu não deixo de fazer. Isso é bom. E você, Camila? Você cuida também? Também tem. Todos os dias. É o autocuidado, né? A importância do autocuidado, não só externo, né? Mas é muito importante também. A pele é uma parte enorme do nosso corpo. É saúde. É o maior órgão do corpo humano, né? É saúde. Então, a gente, todo o nosso programa, a gente sempre recebe dicas aqui de profissionais que eu recebo aqui. E também da dermatologista, doutora Olivia Sede. Vamos acompanhar? Pode rodar. Meu nome é Olivia Sede, eu sou dermatologista. E a conversa que eu quero ter com vocês hoje é sobre o Dezembro Laranja, que é uma campanha promovida pela Sociedade Brasileira de Dermatologia com foco principal na conscientização da prevenção do desenvolvimento do câncer de pele, que é um dos tumores mais comuns e a gente acaba ignorando a importância do uso do fotoprotetor. Então, agora, virão se aproximando. Mais importante, a gente garantir uma proteção adequada, tanto com filtro solar em creme, reaplicando de 3 em 3 horas e formas diferentes de se proteger. A gente pode associar proteções físicas, chapéu, boné, roupas que contêm o FPS no tecido. Tudo isso vai garantir uma proteção superior. E o ideal é que a gente faça um acompanhamento com o dermatologista a cada 6 meses, principalmente pra quem tem uma história familiar de câncer de pele. E o autoexame é super importante. A gente sempre tem que estar avaliando as nossas pintinhas, nossos machucadinhos que não cicatrizam, pintinhas que mudam de tonalidade, de superfície, de contorno. Qualquer modificação a gente deve procurar o dermatologista, porque quanto mais precoce o diagnóstico, melhor o tratamento. Doutora Olivia Sede, um beijo pra você, sempre com dicas excelentes aqui no nosso Tudo A Vê. Meninas, estão curtindo o programa? Estão se sentindo em casa, à vontade? Muito demais, como sempre. E esse clima de Natal, espetacular, né? Demais, e ter a orquestra, né? Que patrimônio imaterial da nossa cidade, né? Muito. Eu sou muito fã do projeto, uma delícia estar aqui escutando essa música boa. Está brilhantando ainda mais os nossos encontros. E aí, falando em Natal, Judson Cruz, metidinho a chefe também, viu? Ele tem várias competências aí, mas não sabia dessa. Culinária. Ele vai trazer pra gente uma receitinha deliciosa, super fácil de fazer. E você, não viu o cardápio de Natal ainda? Então tá em tempo, anota aí. Pode rodar. Natal é tempo de paz, de amor, de comemorar a vida, de reunir a família, os amigos. Mas Natal também tem tudo a ver com receitas tradicionais. Por isso, hoje eu vou fazer uma receita deliciosa. Eu não, né Paulinha? Você caiu nessa? Quem vai preparar essa receita pra gente é a chefe de cozinha Eleonora Parente. Vamos lá. Já estou aqui na cozinha com a chefe Eleonora Parente. Eleonora, me diz o que você vai preparar pra gente. Eu não vou preparar uma só coisa. Eu vou preparar uma ceia completa e ela vai durar uma hora no máximo. Se você não quer ficar na cozinha até a hora do menino Jesus nascer e ser feliz com a sua família. Então quer dizer que em uma hora a pessoa consegue fazer a ceia em casa? Eu garanto. Ó, eu não sei cozinhar, mas eu fui desafiado a ajudar a Eleonora. E eu topei o desafio, hein? Vamos lá? Vamos lá, tamo junto. O que você vai fazer pra gente? Eu vou fazer uma rabanada, um filé mignon de forno, um arroz com aletria e lascas de amêndoas. E um pra entradinha, um rocambole folheado com bacalhau e catupiri. Já abri o pão e eu vou rechear de doce de leite. Bastante recheio na hora que cortar. Esse doce de leite é doce de leite comum, aquele que a gente compra no mercado? Como é que funciona? Então, esse aqui é o caseiro, gente. Vocês podem pegar a latinha, cozinhar na panela de pressão por 40 minutinhos, esperar esfriar, rechear. Você vai ter uma rabanada maravilhosa. Bem molhadinho, suculenta. Isso é leite com... Isso é leite, com leite condensado, um pouco de leite de coco. Então você sente o tanto que você quer, tá vendo? Você vai sentindo. Não parou de escorrer, vamos pro ovo. Escorreu um pouquinho. Vamos pra farinha. O pó de rosca. A primeira já tá pronta. A primeira já tá pronta. E eu já me sinto pronta. Eleonora, sobremesa ok, a gente vai pro prato principal agora, não é isso? Então, vamos começar pelo mignon, um sal grosso. Não precisa ter medo, porque não vai ficar salgado. A gente vai jogando assim, ó, e vai dando uma apertadinha. E agora nós vamos pra manteiga. Vou pegar com a faca aqui mesmo. Uns 20 minutinhos, um fogo alto, 200 graus. Tempo ok. Cozinhar é brincar de ser feliz aqui, ó. Você começou a preparar agora a nossa entrada, não é isso? Isso. Nós vamos fazer a massinha folhada, recheada de bacalhau com catupiry. Tô cortando um verdinho aqui. Hum, sempre dá aquele gostinho maravilhoso, aquele sabor diferente, né? Esse bacalhau tem mais ou menos que quantidade aqui? Então, esse é um bacalhau córdia, é uma caixa. Vem mais ou menos um quilo. Vou começar. Vou botar o azeite. Que como a manteiga, é só o fio, gente. A nossa cebola. Uma pitadinha de sal, porque acelera o processo e eu quero ela translúcida só. Não quero ela dourada. Uma pimentinha do reino, que aí já damos camadas de sabores. Vou colocar o nosso alho. E esse cheiro, né? Uma maravilha. Gente, você tem coisa melhor que alho e cevolo? Não, não tem. São os meus temperos favoritos. É o mais básico, é o mais simples, mas pra mim é o mais cheiroso de todos. É o mais gostoso. Então, como pra soltar as lascas, eu dei uma pré-cozida de uns seis minutinhos nele, no leite. Ah, essa pré-cozida é no leite, né? É, pra poder deixar ele mais clarinho ainda. Qual o tempo ele fica aí, mais ou menos? Então, ó. Olha o barulhinho. Você já vai sentindo que vai secando. Eu gosto de um pouquinho mais de azeite. Vou jogar a azeitona agora. Bem soltinho mesmo, né? Você vai saborizando. Os pedaços grandes. Eu vou pedir a você, já que você não fez nada até agora, pra você provar. Como assim? Eu não fiz nada. Pra você provar. Tá macio? Perfeito. A nossa cebolinha verde. Ah, tá. Essa é comigo, né? Que você pode jogar. É. Posso jogar ela toda. Você tem que fazer uma coisinha. Ah? E aí, ó. Chefe. Já fiz a minha contribuição, já ajudei um pouquinho com o tempero ali. Você vai agora pro próximo passo. O que você vai fazer? Então, esperamos o bacalhau esfriar um pouco. Você pode pegar aqui, como ele tá recheadinho. Olha aqui. E agora eu vou jogar catupiry. Gente, olha pra isso. É Natal, gente. Real, eu achei que eu ia ficar só olhando, mas não dá. Leonora, pra nossa ceia ficar completa, o que não pode faltar é... Um arroz. Um arroz. Um bom acompanhamento. E eu hoje vou ensinar pra vocês um arroz com aletria. Que é um arroz árabe. Que ele vai com macarrãozinho ninho. Quebradinho assim, ó. Você bota a quantidade do seu gosto. Ele tem que ficar bem douradinho. Ele, Leonora, o que é esse folhado de bacalhau catupiry? Pessoal, eu vou desligar o telefone, porque eu vou ter que experimentar. Dá licença. Chegou a hora da gente experimentar, né? Vamos lá. Delícia. Que delícia. Que delícia. Que delícia. Tá muito bom. Se não fosse aquele toque seu, da cebolinha. Indescritível. Indescritível. Muito bom. Tempero na medida. Essa é só a entrada. Essa é só a entrada. Que tenhamos todos um Natal cheio de luz, de paz, de amor. E muita comida gostosa. E muita saúde pra todo mundo. Amei. Eleonora, tem como essa rabanada recheada ficar ainda melhor? Claro que tem, né? Comigo sempre tem, ó. Gente, é apenas leite condensado com leite de coco. Irresistível. Vou provar. Ai, gente, olha, essa hora da tarde. A gente acompanhando uma receita dessa. Já pensando no cardápio, no que a gente vai, né? Se reunir com a família mais tarde, pra confraternizar. É Natal. Uma data linda demais da conta. E aí, Judson Cruz faz uma pegadinha comigo, porque não foi ele que fez a receita. Ele acompanhou lá. Mas, Judson, beijo, querido. Obrigada, viu? Vocês gostaram da receita? Delícia. É isso, meninas. E no início do programa, eu citei aqui uma frase que faz parte do jingle da Record TV Interior RJ de final de ano, que tá lindo demais, ainda mais lindo, porque ganhou uma nova roupagem e está na voz agora de cinco grandes cantores da nossa região, aqui do interior do Rio. E a gente, claro, acompanhou os bastidores dessa nova produção. Vamos ver. A Record TV Interior RJ tem como essência dar voz e visibilidade ao povo. E pra 2023, a gente lança a campanha chamada Record TV Interior RJ Que Você Se Vê, tendo como pontapé inicial esse jingle, onde a gente reuniu cantores da nossa área de cobertura, cada um de uma cidade diferente, cada um com seu ritmo. E mesmo à distância conseguimos reunir essas vozes incríveis. O David conseguiu trazer essa felicidade pro jingle, essa boa vibração, esse período de superação que a gente passou e trazendo uma música atual, uma roupagem feliz pra cima e com a essência de cada cantor, sem perder isso, né? Primeiramente, foi uma alegria imensa receber esse convite, né? Uma TV com uma Record grande aqui na nossa região, não somente na nossa região, mas no nosso país. Então a alegria foi grande e esse convite me trouxe um desafio, que era fazer algo novo, algo que eu ainda não havia feito. Uma experiência única. Porque a gente pegou uma coisa que já tinha umas vozes prontas pra criar em cima disso. Então juntamos com a parceria com o Vinícius e com o Anderson pra criar um instrumental bem bacana, um arranjo legal, pra poder transformar esse momento de alegria do nosso estúdio no momento de alegria dos espectadores também. Criar uma coisa do zero é muito mais fácil. Você coloca suas ideias de cara, você monta toda uma estrutura. É como construir uma casa. Você, quando constrói uma casa do zero, você dá a sua cara àquela casa. Quando você pega algo pronto pra recriar aquilo ali, é um desafio maior. Porque você já tem uma base, que você tem que seguir aquela base, mas não deixar com a mesma cara, transformar em algo diferente. Então é um desafio que, graças a Deus, correu tudo bem e fiquei feliz pelo resultado. Logo na sequência a gente vai pra parte visual, onde a gente conseguiu apresentar novamente esses cantores de uma forma simples, mas de uma forma muito emocionante. Cada um representando a sua cidade, cada um representando o seu ritmo. Olá amigos da Rede Record, aqui tá falando o Apolo, cantor, filho do saudoso Dom Américo. Caramba, que saudade do meu pai, que participou de um jingle como esse, de final de ano, de ano novo, da Rede Record, né? E agora eu tô aqui, super feliz em estar participando desse jingle lindo, maravilhoso. Eu desejo a vocês, como diz o jingle, um ano de paz. Pra gente foi uma honra muito grande, mais um ano juntos, nessa gravação desse jingle. Foi uma experiência excepcional pra banda Catucaí, tá juntinho com a TV Record. Ó, tá show de bola, tá maravilhoso. Vem com a gente, vem com a banda Catucaí, a TV Record. Olá gente, me chamo Lucas Serqueira, sou daqui de Kisamã, RJ. Passando pra falar acerca da minha satisfação e honra em ter participado do clipe de final de ano pela TV Record e assim ficou uma coisa linda, gente. E agora é só ficar daqui de casa assistindo esse trabalho incrível na minha TV, vai passar na sua TV também. Afinal de contas, eu tô na televisão, eu tô na Record. Gente, demais da conta o trabalho. Record, parabéns pela iniciativa de ter chamado cada cantor representando a sua cidade daqui da região dos lagos. Cara, ficou um trabalho assim incrível, só agradecer. Fala galera, aqui quem fala é a Larissa, passando aqui pra agradecer demais a Record TV Interior por ter me chamado, me convidado pra participar do jingle de Natal lá da TV. Muito obrigada. Nuno Costa aqui, cantor e violinista falando com vocês. Vim aqui com a maior felicidade agradecer a TV Record Interior pelo convite que me foi feito pra fazer a participação entre cinco e seis cantores com o jingle do final de ano da TV. Foi uma felicidade muito grande quando eu recebi o convite. Fiquei muito feliz, eu já estou muitos anos na estrada com a música, com o meu violino aqui. Então, desejo a todos só vibrações, boas energias e a gente se vê aí na telinha da Record. Um abraço, minha gente. Essa parceria casou muito bem para que ficasse esse sucesso que vocês vão ouvir agora. Mais um ano que termina, novos sonhos vão começar. Na certeza de que a vida, o sol nasceu e vai brilhar. A esperança, amor e paz. Vamos cantar e nos alegrar. E a vitória é garantida do renovar de nossas vidas. Um ano de amor, um ano de paz. Um ano novo que começa. Tem que ter união. Tem que ser bem pensado. Com amor no coração. Um ano de amor. Um ano de paz. Um ano de amor. Um ano de paz. Um ano de paz. Lindo demais. Eu amo esse processo de produção. E acompanhar os bastidores é sempre legal, né? De como as coisas acontecem. Acontece. Que a gente está acostumado muito a ver tudo pronto. Você acompanha a televisão, vê tudo prontinho ali. Mas esse processo de produção envolve muitos profissionais. É muito bacana. Ficou lindo. Um beijo para vocês aí, esses cantores maravilhosos. Parabéns à Record TV Interior RJ por essa produção. Por mais essa produção muito especial. Meninas, hora de se despedir. Marina, muito obrigada pelas suas dicas, pela sua participação. Eu que agradeço, Paula. Um prazer imenso estar aqui nesse programa. Tudo a ver, especial de ano novo. Ao seu lado, ao lado da Camila. Que a gente tenha um ótimo Natal em casa, ao lado de quem a gente ama, da nossa família. E um feliz 2023 para todos nós e para todos os telespectadores. Amém. Camila, muito obrigada pela sua participação com o nosso programa. Pelas suas dicas. Por compartilhar o seu conhecimento com a gente. Eu que agradeço, como sempre. Ainda mais estar nesse ambiente tão aconchegante. E falar de saúde mental é sempre um prazer. A gente poder incentivar as pessoas a buscarem esse desenvolvimento pessoal. Então, muito obrigada. As duas. Excelente. É nesse clima de Natal que a gente encerra o nosso programa. Eu quero desejar a você um Natal esplendoroso. Entre as pessoas que você ama. A sua família. Seus amigos. Que você esteja em paz. E que seja uma marca de dias melhores para todos nós. A partir de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Nos acompanhe pelas redes sociais. E é claro que nós vamos terminar com música da ONG Orquestrando a Vida. Feliz Natal, gente. Beijo. Até o próximo sábado. E aí E aí E aí Amém. O clima foi de festa e alegria no nosso Tudo a Fê especial de Natal, não é verdade? Mas nos últimos dias, o prédio da ONG Orquestrando a Vida foi inundado pelas fortes chuvas que atingiram a nossa região. Esse projeto que transforma vidas precisa se reconstruir e seguir. Ajude, doando material de limpeza como cloro e desinfetante ou doando qualquer quantia pelo Pix que aparece aqui na tela. A Record TV Interior RJ se solidariza e torce por esse grande projeto.